Bom dia, pessoal! Tudo bom, queridos? Eu sou o João. Eu, a Rosa. Somos do Caça Fantasma Brasil e todos os dias a gente publica um vídeo aqui no nosso canal, trazendo as nossas investigações paranormais, trazendo assuntos sobre paranormalidade, sobre vivências paranormais, as famílias que nos chamam pedindo ajuda, e vários assuntos que envolvem o sobrenatural e o psique das pessoas que estão vivenciando essas situações. Como a gente já divulgou, hoje o assunto é depressão dos youtubers. Vários casos estão acontecendo, a gente vai comentar aqui o caso do Whindersson, o caso dessas youtubers que cometeram suicídio, e a Rosa vai trazer essa visão paranormal sobre esse assunto. Como eu sempre digo, e aí vai ser muito bem mostrado, cada um de nós somos um indivíduo com o nosso histórico e com a nossa genética, com as nossas vivências. Então, porque um superou, não quer dizer que o outro tenha condições de superar. Nós temos que trabalhar um indivíduo com as suas carências, com seus traumas e com a sua falta de líquido, quando eu digo, para se tratar. Líquido no cérebro? Líquido no cérebro, um tratamento, e também as pessoas que convivem com eles, observar a modificação, por mais sutil que seja. Então, é muito importante. Nós estamos atuando, falando dos youtubers, mas, em regra geral, a situação está muito. Porque houve uma evolução da comunicação muito rápida. E as pessoas, eu vou colocar, artistas e youtubers e tudo, não tiveram uma preparação, um suporte para administrar a mudança, ou também, preste atenção, querer situações que não estavam ainda no momento, não houve o amadurecimento, não houve toda a conjunção da razão, da emoção, das percepções. Não é porque eu quero que eu vou conseguir. Vamos ver, por etapas, vamos ver quem na nossa família já tem essas tendências, fazer exames para ver se precisa um componente, um remédio, um componente químico, para que nós possamos trabalhar esses problemas. A evolução foi muito rápida, nós saímos de uma geração muito castrada, muito restrita, e fomos para uma evolução que se pode, que se quer, que se deve. Então, daquela geração castrada, já herdamos neuras, problemas orgânicos, e, de repente, essa nova geração, ela não está sabendo se preparar para o que vem. E a geração anterior, que era para dar suporte, não presta atenção nos gritos de socorro que as pessoas fazem nas suas transformações do dia a dia. Então, esse assunto já é pauta de várias matérias, várias reportagens, e mais ou menos veio assim, chamou muita atenção, quando a nossa amiga Elora, coloquem aí no YouTube, Elora com dois L, ela fez um vídeo chamado Depressão dos Youtubers, em julho do ano passado, comentando uma matéria que saiu lá nos Estados Unidos, sobre esse assunto, e o vídeo Depressão dos Youtubers, vale muito a pena vocês assistirem, e desse vídeo saiu uma matéria no Estadão, no dia 1º de 8 de agosto do ano passado, da Lígia Aguilar, onde ela comenta o vídeo e comenta também as causas dessa depressão, não é, Rosa? Que, como fala aqui do estresse, da ansiedade, e do Burnout. O Burnout, a gente pesquisou aqui, é bem ligado à vida profissional, é a síndrome de Burnout, é um distúrbio psíquico de caráter depressivo, precedido de esgotamento físico e mental intenso, intimamente ligado à vida profissional, é um estudo do Herbert J. Freudenberger, uma coisa assim. Então, e muito ligado a essa situação dos Youtubers, porque os Youtubers, que virou uma profissão, uma profissão, virou o sonho, virou a obsessão, de quase todos os jovens. difícil você não encontrar um jovem, uma pessoa que não tenha um canal no Youtube. E essa pressão, porque a gente vai falar aqui da concorrência, o conteúdo, ter o que dizer, tudo isso é uma pressão gigantesca. falta de preparação, de estrutura, saber o seu próprio limite. Isso que é o problema. A hora que eu não aceito o meu limite, eu avanço racionalmente, que afeta as minhas emoções, que toda a parte dos neurônios aceleram negativamente, porque, vamos dizer, como que eu quero ser algo ou alguém sem experiência, sem estudo, sem conhecimento, sem troca de ideias? Gente, não estou criticando, estou mostrando que nós precisamos amadurecer até o que nós queremos ter. Até a que ponto eu preciso buscar conhecimento? As pessoas estão muito eu acho, eu quero, eu faço. Claro que tem o seu valor, mas também tem um limite da estrutura de cada indivíduo e da sua história, com a família, com a sociedade. Porque, assim, é claro que ser youtuber é muito legal e tem uma série de situações importantes, até de moda e de colocação dentro do seu grupo e da sociedade. Só que, ser youtuber em si não é a condição que eu quero. Não. O que você tem para dizer sobre o que você gosta de fazer, qual é o assunto que você vai falar? Porque isso é uma situação complicadíssima quando esgota, chega um momento que esgota, não tem mais o que falar, além de expor a sua vida. Muitas pessoas acabam expondo a sua vida. Não tem conteúdo, né, Fô? Pois é, é essa situação. Não tem, então, um conteúdo, um propósito para você poder seguir dentro dessa linha. Claro, canais de maquiagem, canais, até agora, canais de caça-fantasmas. Quer dizer, tem um monte de gente e nós não estamos criticando, cada um faz o que quer, da forma que quer. Só que as pessoas têm que entender que isso chega num ponto, se você não tem esse propósito, esse conteúdo para continuar... Esse conhecimento, essa base... Esgota. E esse esgotamento... Fica forçando uma coisa que não faz parte do teu universo. Ainda pode até fazer parte do universo. Mas como é que... Porque é moda eu vou entrar. Não só no caça-fantasma, em qualquer situação profissional. É moda eu vou entrar. E o conteúdo? E a pesquisa? E o desenrolar dos fatores? Porque cada fator, cada explicação tem as variáveis e as pessoas não entendem tudo. Porque é racional, tudo fica dentro daquela bitola. Aí o canal não cresce, as pessoas... Quer dizer, até... Nós vamos falar no Whindersson, que é o maior youtuber do Brasil. E ele, em uma das situações fortes que fez a gente fazer esse vídeo, e muita gente está falando do assunto, ele foi muito corajoso assumir isso. Mas as pessoas não conseguem... Não conseguem os inscritos que querem, não conseguem... Às vezes conseguem, mas não ficam satisfeitos. Sim, porque só isso não é uma coisa... Não é... Falta... Agora, vamos falar do Whindersson. Ele tem talento. E muito talento. mas a cobrança, o sair da rotina dele para que ele... Vamos colocar que ele é a estrela, quer queira ou quer não queira. Tem talento, é estrela, é carismático, mas é um ser humano. É um menino jovem, não teve a estrutura, não teve o apoio. foi conquistando com muita luta. Foi conquistando com muita garra. O que mantém ele ainda em pé é a capacidade e a dinâmica deles de sair das situações. Porque tem muitas pessoas, o humorista chega um certo tempo, bloqueia, porque não tem o seu talento fluindo naturalmente e continuamente. agora também tem uma coisa. Eu adoro ele, eu assisto, eu me divirto, é uma magia alimentar para quem gosta. Ele também está rodeado de pessoas ambiciosas, pessoas que não tiveram postura de respeitar-lo, que o usam como um trampolim. O Hildes é um caso que não é a falta de talento, porque ele vem vindo e está se mantendo cada vez melhor. As variáveis dele são essas. Sim, é o que está em volta dele. É o que está em volta dele. Pessoas ambiciosas, pessoas que usam, pessoas que não tiveram postura de respeito com a pessoa dele. Sim, isso, porque aqui, olha o que ele escreveu no Twitter, onde detonou todo esse processo que ele assumiu. Apesar de tudo de bom que vem acontecendo comigo, com tudo que já conquistei, eu me sinto, há alguns anos, triste. Tadinho. Ele é um menino muito bom. O amado, não precisa entrar ou fazer aquilo. Procura um médico, te afasta das pessoas, as que não te respeitam ou as que te usam. Você é o templo do seu dom. Nunca negue o seu dom. Você vai superar porque ele é um menino de índole boa. Ele não pisou em cima de ninguém, não falou mal de ninguém para chegar onde chegou. Ele fez a sua trajetória. Por isso que, quando eu digo cada caso é um caso, nós estamos analisando esse menino, que, para mim, com 70 anos, ele é um menino, um menino de índole, de família, respeita a família simples, leva brincadeiras. Então, o ITS só precisa de um suporte psicológico, não psiquiátrico, para desabafar, para dizer que está se sentindo usado, para dizer que está se sentindo enganado, que está se sentindo de vários fatores. Então, uma terapia, uma análise para ele seria melhor ainda. O que está fazendo? Ele já... Ele já... Não, eu só estou dando o meu parecer, que seria, assim, fundamental, porque esse menino merece respeito. Aí, vou parar de eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo. Cada caso é um caso, nós somos indivíduos. e os indivíduos reagem individualmente com cada situação. Vamos lá, João? Então, também, gente, não é só os... Nós estamos pegando aqui os youtubers, mas também tem muita gente com depressão. Nós vamos deixar aqui, depois que a live for ao ar, eu vou colocar na descrição aqui da live, vários vídeos, além do da Elora, que a gente conheceu no evento lá no YouTube, e também aqui essa menina que fez um vídeo antes de se suicidar, a Juliana Araújo, e depois foi publicado pela Leide Ferraz em junho do ano passado, ela fez o vídeo e ela... Quer dizer, depois se deu um tiro, Rosa, 22 anos. João, só me diz qual era o... O que ela falava? Qual era o foco do programa dela? Ah, eu não sei, Rosa. Eu peguei aqui o vídeo, né? Eu não sei qual é o... Eu vou pesquisar. Eu comecei a botar aqui suicídio youtuber, começou a aparecer um monte de coisa. Agora vocês percebem, as pessoas vão dizer é vazia. Gente, não é vazia. Os jovens, não é por estarem vazios, falta bagagem, falta experiência, falta um contexto. então, se tu tiver... Ah, é bonitinho, é vazia? Não, gente, faltou o tempo de experiência, saber esperar. Não são pessoas vazias, porque são pessoas que estão... são, Rosa, é muito grande. Muito grande a cobrança. Gente, eu posso não ser isso. A forma que as pessoas tentam te puxar pra baixo, de te criticar, fazer essas críticas, porque ela está tão mal resolvida que vai criticar o outro. essas pessoas são jovens. Ah, os haters, né, Rosa? É. Essas pessoas são jovens, precisam de apoio, mas youtuber tem coisas boas, mas tem pessoas muito frustradas, muito mal resolvidas, muito competitivas, que essas pessoas mais sensíveis, por falta de uma bagagem de amadurecimento, não liga-se com todo o termo, com todo o respeito. Foda-se que eu vou fazer o que eu quero da forma... e na velocidade que eu tenho condições. Não é o foda que eu vou prejudicar, mas é no sentido eu vou devagar, eu não vou competir, eu tenho uma história. Essas meninas, meninas bonitas, umas meninas que teriam tudo, mas não aguentaram a inveja, a pressão, a crítica, a estrutura emocional, a falta de apoio das pessoas próximas. Então, olha o contexto que leva as pessoas a terem essas atitudes. Mas é, porque nós estamos falando dos youtubers, e são muitos, que chegam nessa situação, diz que tu falou tudo, da pressão, de tudo, do conteúdo, quer dizer, o que que, além de um tratamento psicológico, uma terapia convencional, o que que seria, assim, importante, porque o pessoal tem esse pânico do conteúdo, tem que fazer o vídeo toda hora, não sabe o que fazer, até porque, às vezes, se esgotou já o que que tem, o que que eles fazem? Não, é preciso ver, eu tenho conteúdo, eu quero continuar, eu preciso trocar o conteúdo, eu preciso tirar o pé de freio, eu não quero, a competição, ela é saudável até um certo ponto. Então, a hora que te atinge, ela não se torna mais uma coisa que te impulsiona a chegarmos no ponto-chave, não é nem no denominador, é no ponto-chave. Então, o que nós precisamos, cada um sabe o seu limite, e não ficar sendo, são pessoas emotivas, sensíveis, faltou experiência, faltou o conteúdo, mas não quer dizer que elas não tenham capacidade, não quer dizer que elas não sejam uma pessoa, olha as mocinhas, que bonitas, que boas de conversa, mas, agora também, se você chegou numa depressão por falta de um líquido, observe-se na sua família e já não tem algum histórico. O que que é esse? Falta de líquido? É, os remédios que dão, eu digo que é falta de líquido, a ciência já parte para outra explicação. Então, é isso que nós temos que ver. Olha, o caso da Yasmin, ela entrou muito cedo, ela chegou no auge. Yasmin e Gabriela, que era do elenco lá do Raul Gil. Ela chegou no auge e achou que não iria mais, mas ela foi crescendo, foi se modificando e não prepararam, daí sim a família. Não prepararam. O drama de perder a mãe e o irmão, vítimas de câncer. Então, deixou ela sozinha, não prepararam ela para as histórias e para estar sozinha dentro de um lugar que ela queria continuar da forma de quando era adolescente. Então, a família não teve a preparação do sentido, porque teve o perder da família. A morte, a morte é uma coisa para as pessoas, para determinadas pessoas, muito forte. e era uma menina que sempre esteve no auge. Aí perdeu um parente, perdeu o outro, não teve o suporte. Aí, dela, totalmente, o emocional foi atingido, não foi a falta de líquido. Rosa, aqui, essa outra youtuber aqui também, que a gente vai deixar o link, a Liz Mara Moreira, do canal Fala Sério Liz, também, ela fez um vídeo no ano passado falando sobre depressão e suicídio, e deu o testemunho dela. E esses testemunhos são importantes, né, Rosa? que as pessoas entenderem que não estão sozinhas, esse é um problema, até ela traz dados. É a doença, é a doença da época, né, gente? É a doença da época, mas, se vocês observarem, ela sempre teve depressão. Ela disse. Não é um aumento, não é puro fator, então, ela já tem a doença, só agravou por todo o contexto da pressão e da comprensa, e também das críticas e dos julgamentos. Ela era, depois, assistente de palco do Raul Gil, depois, né, a profissão dela, que ela foi, mas depois parou de... Ó, a Dayana MG, eu já tentei suicídio duas vezes, só não escutei, só não estudei, voz fez eu desistir. É, teu anjo da quarta foi mais forte, predominou, teu inconsciente, tua força de vida predominou, Amandinha. Então, agora, estamos indo para o chat aqui, um monte de... um monte de... Porque você sabe... Perguntas e colocações. Eu não estou defendendo droga, né, gente? Eu não estou defendendo. Mas, artistas e grandes jogadores e grandes pessoas, eles não têm esse suporte, eles vão dar droga. são pessoas sensíveis, pessoas que estão no auge. Aquela que eu gosto muito, que gostava de cantar, mas não gostava da fama, como é a nome dela? A Rosa. Ah, eu adorava. A Amy... A Amy Walter House. É, essa aí. Ela, nós vimos uma reportagem, ela adorava cantar. Contar para meia dúzia de pessoas, mostrar o seu talento, mas quando ela chegou no auge, ela se perdeu, gente. Por quê? Porque não teve o suporte, não teve... Ela não fez o que queria. Amy Winehouse. É. Ela não fez o que queria cantar, simplesmente cantar, não ser uma estrela. É, e aí a droga, né, Rosa? Aí a fuga é a droga. A fuga é a droga, gente. Aquele... Aquele... Recentemente, aquele jogador que também foi para a droga, que morreu como pessoa de rua também. Não sei. É, recentemente, está aí ainda nos jornais, nas coisas. Vamos lá, vamos lá para o chat, tá? E tem uma coisa, Madinhos, essa história, eu entro na droga e saio quando eu quero. Não, se você entrou, porque você tem uma deficiência emocional, uma dependência que se não tiver o suporte, é muito raro. Então, a Tânia Silvia, a Tânia Silva, fez uma doação para a gente de 20 reais, muito obrigado. Ela disse, gosto muito do trabalho de vocês. Muito obrigado, Tânia. A doação é muito importante para a gente. Muito obrigado. Estou no serviço ouvindo, o Yuri. Bom dia, ontem vi vocês na Bandeirante, São Paulo, mas, por conta do trânsito, não consegui me aproximar. O João. É, nós fomos na rádio ontem, na rádio, na 97FM, Rádio Energia, e já coloquei o link lá do próprio YouTube da rádio, a entrevista foi muito bacana. E ontem também a gente gravou na Eco TV, lá, que é um canal a cabo lá do Grande ABC, se passa em sete cidades, com o nosso amigo Marcos Fidelis, que vai ao ar dia 10, né, para quem tem a Eco TV na, na, na net, nas cidades do Grande ABC, lá. Um abraço, Deusa Santos, ou Adoro, se você sou de Pedro II, Piauí. Olha! A terra do Whindersson. O Yuri, existe uma questão hereditária de depressão? Tendência ao suicídio, Rosa? A família do pai da minha noiva possui casos e fico com medo de deixar ela sozinha, pois sempre fica mal e pensando besteiras. Ah, não, orgânica, sim, emocional, não. Se ela é genética de problemas orgânicos, sim, caso, e outra coisa, ela pensa porque ela está muito desocupada. Quando ela se ocupar, escutar música, bordar, estudar açaí, ir para a choque, fazer qualquer coisa, a pessoa que tem a mente muito desocupada, a tendência é puxar coisas negativas. Ou então, o ego que eu sou, eu quero, não é o caso dela. Ela vai para a autoestima baixa. Terapia, né, gente? Não é deixá-la sozinha. A Sueli Nery Souza sofreu muito com a ansiedade, com a ansiedade, as quando das crises, deve ser, mas quando dá as crises, saio andando pela rua. Já fiz isso às duas horas da madrugada, abro a porta e saio andando. Tenho 51 anos, não sou youtuber, mas estou a remédio controlado. Querida, mas isso mesmo, só cuidado, né? Às duas horas da madrugada, dependendo do lugar que tu sai, tu pode levar um tremendo assusto. Mas, escute música, já que você já tem uma idade, faça um tricô, assista um filme, entendeu? Aqueles filmes que fazem tu chorar desesperado, tu extravasa as tuas emoções. A Lara Rodrigues Santos, já tive depressão, Rosa, não queria ver ninguém e falar com ninguém, só queria me isolar e sou muito ansiosa, mas coisas que não, que como, mas não como e não durou direito. Desculpe, Lara, você escreveu. Lara, mas, querida, procura o médico, você é muito emotivo emocionalmente, e você, armadinha, com todo respeito, procura o médico, você está numa fase de muitas frustrações. A Lassi Gonçalves César diz, bom dia, eu acho que às vezes o querer ter a fama é para fugir de uma vida que não tem sentido, é onde entra a depressão. Lassi. É, querida, é isso mesmo. Faz sentido. Às vezes tu quer algo que o teu dia a dia não te completa, aí eu vou ser youtuber e faço qualquer coisa vendo vulgarmente de alma para o diabo. Youtuber, o youtuber é bom para quem tem algo a mostrar, ou para tu fazer uma brincadeira, ou para tu levar na brincadeira, se você não tem condições de fazer algo e querer ter, vai cedo ou mais tarde, ou tu afeta falando mal do alheio, criticando, menosprezando, ou você vai acabar na depressão profunda, porque se você não é o que quer ser, alguma coisa está errada, vai te tratar que o teu problema é psiquiátrico, é ego, é frustração, é querer algo que não é. Mas aqui, a Vitória Moreno diz, ansiedade destrói muito a pessoa, abre caminhos para depressão e por aí vai. Concordo, Amadinho, concordo. Concordo. Aqui a Lara diz que na cidade dela, Lara Rodrigues Ramos, anda acontecendo muitos suicídios. É, em todos os lugares que tem pessoas de idade, tanto é que aquele lugar que nós fomos com o Geraldo, a prefeitura de pessoas de idade suicidas, organizou reuniões, é, reuniões, tarefas, passeios, para que as pessoas de idade se reunissem e se realimentassem positivamente. Em Teutônia tem um belo exemplo de... Gente, muitos suicídios, né? Da terceira idade. A Gisele falou em Marra, diz, bom dia, Rosinha e João, sou psicóloga e concordo com suas palavras. Que bom, que bom. Aqui, a Tânia Silva, que é membro do clube do nosso canal. Hoje à noite tem a live, hein, Tânia? Vou falar sobre as experiências paranormais dos nossos inscritos, dos nossos membros do clube. Hoje é às 20 horas, tá? Tem a live exclusiva. Tudo ao vivo, tudo ao vivo. Acho muito complicada a questão de pais exporem crianças no YouTube. De certa forma, criam uma fama para crianças que pode não se sustentar mais tarde e gerar muitos problemas. Gente, uma criança, sabe o que é? O pai não tem conteúdo, o pai não tem o que fazer, tá querendo também entrar na vitrine e bota uma criança. Bota uma criança. É interessante, nós participamos já de vários cursos, workshops do YouTube, né? E num dos últimos agora, porque a gente já cumpriu a etapa que a gente tinha assim de treinamento e tal, e agora eles vão chamando outros canais. Mas um dos últimos, e esse foi lá no YouTube Space no Rio de Janeiro, uma das, dos workshops era justamente sobre como é que nós estamos como o YouTube. Olha a preocupação do YouTube. A gente tá dando tempo pra vida pessoal, a gente tá se preocupando com a saúde, com a família, fazendo exercícios, olha a preocupação que, e o YouTube sabe disso, sabe? Foi muito bacana, né? Uma pessoa preparada, conversando com a gente e essas informações, todas, esses cursos e workshops que a gente fez, né? Pessoalmente, quase todas essas informações estão no próprio canal, gente. Você abre lá o YouTube, aí tem todo o treinamento, muitas dicas, vários vídeos, alguns, a maioria em inglês, mas que tem a legenda, que coloca todas essas preocupações, também essas preocupações psicológicas. Claro que nós, a gente, pode dar bons depoimentos, até pela nossa experiência de estar com pessoas com problemas, de enfrentar essas situações, né? E nós ter também nos tratado, a gente está sempre em análise, né, Rosa? A paranormalidade da Rosa é uma questão assim que, além de nós ser procurado, psicólogo, ter feito tratamento, um entendimento desse processo, quem nos apresentou foi uma psicóloga, a Ana Cristina. O analista aquele, o Bessa. É, o Jorge Bessa, o escritor também, que é psicanalista, é isso? É, psicanalista. Então, a gente também participou disso e o YouTube fez esse workshop, só para vocês perceberem como o YouTube sabe da questão, né? E tem orientações específicas. Claro que esses workshops não, eles vão chamando, não tem condição de chamar todo mundo, porque são milhões de pessoas, né? Mas eles estão fazendo, estão chamando. Mas tem lá. Mas a informação está na plataforma. viu, gente? Está na plataforma. Mas aí acontece, eu sou boa demais? Não, eu quero, eu quero sucesso, eu quero fama, eu quero dinheiro. Aí não se prende nos detalhes para tu chegar onde está. Qual mesmo a tua, a tuas capacidades, qual mesmo as tuas metas? Então, a Vitória traz essa situação de novo que o nosso amigo comentou antes. Rosa, você acha que existe um gene depressivo? Na minha família é muito forte a presença da ansiedade e depressão. Não. Já houve várias pessoas que se suicidaram e já está no gene. Agora, ter a maioria, se nós analisarmos, todas as gerações têm depressão, têm ansiedade. Só que está muito forte no imediatismo dos jovens. A Nani Meng diz, já tive deprê, mas minha vontade de viver foi maior. Lutei hoje, ajudinha da família e amigos para sair da depressão. Olha que coisa linda. A família e os amigos são muito importantes. A Sandra Monteiro diz, Rosa, como lidar com adolescente com depressão? Ah, gente, o adolescente ele está em uma busca incessante. Aí vem a interferência da sociedade, da família, terapia, terapia e trabalho em grupos positivos. Vanessa Vesiloski, na minha cidade, Curitibanos, ocorre muito suicídio. Tem alguma relevância por ser um dos locais onde ocorreu a guerra do Contestado? Não, gente, eu conheço cidades que não ocorreram guerras e no Rio Grande do Sul tem uma cidade. Santa Cruz. Santa Cruz, aqui em São Paulo, não sei aonde. Então, é onde, agora sim, temos que analisar aonde a sociedade, onde o contexto não se uniu para resolver o problema. O João Ricardo Medeiros diz, passo por um momento difícil, falta de emprego, nada dá certo para mim, às vezes sofro com as dificuldades, acho que me cobro demais, por isso me afeta na vida, porque não tenho vontade de conversar e ver ninguém. Querido, aí você analisa, você, e mais da meia dúzia, mais da metade da população está com problema de emprego, está com problema de saúde, aí depende muito da tua autoestima, da tua autopiedade, que eu sou o único que toma isso aí, procura um recurso para te fortalecer. A Cíntia, nossa colega do Caça Fantasma Brasil, editora de mídias sociais do Caça Fantasma Brasil, disse, eu tenho depressão há pelo menos uns 10 anos. Ah, Cíntia, mas no teu caso também tem que ter depressão, né? Olha a situação que tu convive no dia a dia. Ela diz, até fui na psiquiatra, tomei remédios, mas resolvi por conta própria lutar, porque os remédios me faziam mal. filha, querida, tu já sabe o problema, eu vou reagir primeiro porque tu tem marido, tu tem filhos e tem uma mãe que depende de ti. Parabéns, Cíntia, você é um bom exemplo. Olha, eu tive tudo na vida, mas eu nunca tive depressão. Então, aqui o Felipe Alessio, ele faz uma pergunta, né, sobre um tipo de terapia que é alternativa, e aqui a gente pode incluir todas as terapias. Tudo que fazer, tudo que fizer bem, tá bom, né, Rosa? É, que fizer bem, não enganar, não arrumar desculpas, eu sou a favor. Agora, a terapia que saiba distinguir o que é uma doença, o que é um problema de ego ou um problema de carência, aí eu sou a favor. Agora, aquela de desculpa, de desculpa, não sou a favor, porque só vai afundar mais e deixar lá na frente a pessoa entrar numa crise. Então, isso é importante, também falando das... Porque também tem duas questões, tem a questão do próprio terapeuta, o paranormal que faz, né, e dele saber identificar, isso que foi muito importante que tu falou, Rosa, saber identificar a situação e não querer enquadrar a situação no que a pessoa acredita. Não, Rosa, é dentro... Muita gente dá desculpa de vidas passadas. O que nós encontramos de problemas, de pessoas, né, que não, isso aí é de uma vida passada. É porque não tem conteúdo, não tem sensibilidade e quer conduzir de acordo com a razão, João. É a mesma coisa, tudo é um diabo. Gente, isso é uma bitola que está nos levando a um declínio profundo dessas situações. como esse fala sério Liz, ela traz uma questão aqui, né, interessante, que ela diz, ah, o pessoal diz, vai na igreja que passa. Não é isso, a depressão não passa, não é, Rosa. Vai na igreja. Vai na igreja, faz catástrofe, grita tudo, é o diabo, tu porta a responsabilidade no outro, mas lá na frente alguma coisa vai estourar. Eu não estou criticando, eu acho, se tu tem fé, vá na igreja. Agora, não passe para a igreja e a igreja não assuma coisas que é doença e que são teraprofissionais que precisam entrar. É, tem várias situações, várias perguntas aqui, a gente está focando as perguntas que têm a ver com isso, com ansiedade, depressão, né, as outras perguntas pessoais a gente não vai responder, não. Ó, aqui, olha só, a Janaína Dias diz, eu tenho depressão e vivem falando que é falta de fé, mas não é, depressão é doença. querida, isso são leituras que o obrigam a frequentar uma religião. Se você tem fé, você não tem depressão, porque você se dedica a alguma coisa. Quando diz, vai para a religião porque é falta de fé, alguém está querendo te manipular. como aqui, a Cíntia disse, no caso da menina do programa do Raul Gil, vi comentários dizendo que a menina estava com falta de Deus. Olha a insensibilidade das pessoas. Que Deus? Agora, vocês me desculpem. Um Deus que julga, que divide, que condena, eu não conheço esse Deus. Eu conheço um Deus de amor, de postura e de respeito. esse, sim, se você não tiver esse Deus contigo, nada importa na vida. E esse Deus que faz as pessoas falarem essas asneiras? É Deus racional criado pelo homem, João. Pois é, então, esse Deus, controlado pelo homem. Palhaçada. Uma criança. Como que alguém, quer dizer, olha o fanatismo, olha a neura, já tem que se tratar porque um fanatismo é uma neura. Então, é uma fuga. Então, vamos nos tratar. Vamos fazer um vídeo, Rosa, depois sobre fanatismo? Não, 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 eu não quero brigar com ninguém. Eu só estou falando porque é uma coisa que está levando. Eles que se virem, né, Rosa? Os fanáticos que se virem. Quando eu digo, quando morrer, você vai resolver e vai ver um certo e um errado. Por isso que tem tanto espirituzinho aí. Não caiu a live, não a Camila. Quer ver? O que a Cíntia colocou? Aí depois já li. Aqui, o Guilherme Natale. Oi, Rosa, eu tenho um amigo que já tentou se suicidar diversas vezes. Como podemos ajudar ele? Ele muitas vezes quer chamar a atenção, porém, não nos escuta. É, quando tu tenta suicídio e não procura recurso, porque é uma forma de chamar a atenção. Tem esse perfil também. E ele é muito, como é que a gente chama assim, eu sou muito bom. todo mundo tem que estar ao meu redor e fazer o que eu quero. Então, é um desvio de personalidade de ego, egocêntrico. O Gabriel Francisco, tem uma vontade muito grande de ajudar essas pessoas que estão com depressão e vontade de suicidar. Parece que tem algo dentro de mim para fazer isso, mas não sei como começar. Tem alguma dica, Rosa? Tem, vai estudar psicologia. Porque tu queria ajudar uma pessoa sem conteúdo, sem condições, sem... Tu não pode, um profissional não pode se envolver, tu já está com vontade, você já está se identificando. Estuda psicologia para depois querer ajudar alguém. É, se prepara, né? Se prepara. Existe muito isso também, pessoas que querem ajudar, mas não estão preparadas, não sabem o que dizer, quer dizer, tem... É exatamente a dica da Rosa, se preparem, né? Primeiro se ajudem. O e-mail para mandar perguntas, João? Não, é por aqui as perguntas, né? Nós não respondemos perguntas. É só nessa hora e depois... Gente, a gente não tem tempo. Então, o próximo vídeo amanhã vai ser a continuação dessa investigação no Teatro Arturo Azevedo. E tem vários vídeos no Marião, lá que a gente fez no Maranhão e outros que a gente quer comentar aqui também. Tem muitos assuntos. Nós não temos problema de conteúdo. Pelo contrário, é tanta coisa. Aqui, a Carla Yumi Konegawa. Essas pessoas que estão com depressão são espíritos imaturos? Pode se dizer assim? Não, querida. Espiritualidade é uma coisa. São pessoas com problemas genéticos, com problemas emocionais, com falta do liquidozinho. Não tem nada com espiritualidade. Não tem nada. Aí vem a mistura das leituras religiosas, dos conceitos religiosos. Vai pro médico e tu ganha mais. Deixa eu explicar essa história da falta do líquido. É uma situação que pra nós já é comum a gente falar nisso, que a Rosa via várias pessoas há muitos anos que ela acompanha, que ela sente quando ela está usando a telepatia, quando ela está analisando a pessoa com a paranormalidade dela, ela sente que no processo é como se o scanner da Rosa piscasse. Assim, está faltando alguma coisa. que tem os médicos. Um líquido. Até a gente conversou muito sobre isso com a psicóloga que a gente falou lá do Charcot, a Priscila. A que mora em Portugal. E ela concordou. A brasileira. E essa falta de líquido no cérebro. Então, quando nós estamos falando em líquido aqui, quer dizer, é uma coisa que a Rosa vê como paranormal, mas ela não é uma médica, não é uma técnica. Não é remédio. Não indica remédio, claro, mas ela sente que é esse líquido que falta. E a Priscila, essa... Deixa eu olhar no canal aqui. Depois tu... Mas é sobre isso que a gente está falando. Sobre quando fala a falta de líquido. Uma substância. Eu vou olhar lá. A Tânia diz, as dicas da Rosa são as melhores. É curta e grossa, meu filho. não cria o fantasiazinha, não, desculpa. A Vitória Moreno disse, vocês podiam fazer um encontro de fãs no Rio. Sim, só que assim, chegou um momento onde os fãs podem se movimentar, gente. Vocês organizam, nos chamam, e a gente vai, sabe? Porque... Nós não podemos fazer tudo. Qual é o nosso foco? Nós estamos focados em gravar os episódios, em fazer os episódios. Claro que tem esses outros eventos, mas é muita coisa. Eu estou organizando um outro evento, mas é uma outra situação que depois, logo vocês vão saber. Mas a história dos fãs é muito legal. A gente encontrou lá em São Luís, né, Rosa? Quando nós saímos, fizemos happy hours, foi fantástico, gente. Tem fotos. É, tem fotos. Tomamos cerveja, nossa, foi sensacional. Mas a gente não consegue organizar isso, sabe? As palestras, né? Palestras da Rosa são sensacionais. Mas, deixa eu só explicar uma coisa. As pessoas, ah, eu quero te conhecer, quero trocar ideia, vem para a minha cidade. Não é tão fácil. Não é tão fácil porque nós precisamos. Vocês veem, nós fomos para o Maranhão. Foi um dinheirão. Agora, quinta-feira, tem outra viagem. Nós precisamos do suporte. Nada que a gente pede para vocês para pagar nossas contas, porque nós temos as consultorias, mas as viagens gastam muito, porque é hotel, é tudo. Então, se vocês puderem nos ajudar, a gente cada vez mais vai fazendo viagens. Nós não estamos explorando, nós estamos pedindo. Tanto é que o João, ó, a gasolina é tanto, o pedágio é tanto, a alimentação é tanto. Nós não contamos nem o desgaste do carro, dos pneus, do óleo, nada. Então, se vocês puderem, da forma que vocês acharem, nos ajudar, ou então, amadinhos, alguma empresa que acha que isso é saudável, estamos aqui, coração aberto, sem achar que somos melhor, mas que temos uma proposta. É, a Eleonora Melo diz, sou do Rio de Janeiro, vamos fazer uma vaquinha. Isso mesmo, gente. Assim, como a gente fez lá no, lá em São Luís, a gente fez um grupo no WhatsApp, só dos, lá dos nossos inscritos, e que a gente está trocando um monte de informação, dos episódios e tal. Eu acho que o legal para organizar isso era ter um grupo em cada cidade, sabe? Um grupo no WhatsApp, onde a gente participa e também a Cíntia e a Nayara, e a gente vai organizando isso. Então, quem quiser organizar os grupos do WhatsApp, Caça Fantasma Brasil e o Rio de Janeiro, como nós temos o Caça Fantasma Brasil Maranhão, Caça Fantasma Brasil São Paulo, vamos organizar esses grupos, que eu acho que através desses grupos a gente consegue movimentar a turma. Mais uma coisinha para a Cíntia, para nós, Cíntia? Querida da Cíntia, deixa eu só ler uma coisa que me chamou a atenção. Queria que vocês fossem eternos para nos ajudar. Todos nós somos eternos. O que eu vi, eu levo dentro da minha alma. Então, todos nós somos eternos. Viva bem para ser eterno lá em cima, se juntar com coisas boas para poder vibrar para a Terra. Boa, amor. Eu não estou dando lição nenhuma, é só o que eu acho, né, gente? Olha, uma coisa que você sabe que eu tenho 70 anos, sou de uma geração muito diferente, e eu sempre digo para o João e para as pessoas. Gente, aprenda a envelhecer. Ah, eu sou assim, eu sou dominadora, o meu filho tem que ser do jeito que eu quero, sou a boa. Não, ninguém é tão bom que consegue viver sozinho. Ninguém é tão bom que não tenha que aprender e se reeducar. Sabe como é que eu estou aprendendo a envelhecer? Observando os meus erros e os meus erros dos outros. Gente, a minha cultura, olha que diferença. Mas eu entendo, eu vivencio, eu respeito, até porque eu sou vidente, né? Mas isso não tira o direito. Tem mães que destroem famílias, tem mães que eu sou assim, eu sou assim. Não, se eu sou muito, muito, de gênio muito forte, eu vou dominar, porque senão eu vou ficar sozinho na velhice, gente. Vamos lá, João? Sim, eu só quero pegar aqui, eu quero botar o link, botar aqui para o pessoal. Essa é a parte 3, que a gente falou com a Priscila, acertei, isso mesmo. Desculpe, Priscila, aqui, a memória aqui do Joãozinho não é fácil. Eu sempre digo, eu não soube ser uma mãe que educou os filhos, agora, eu soube ser uma amiga que até hoje meus filhos são meus amigos. Agora, educar eu era péssima. Não faz isso ir na escola, eu fazia os temas para eles, eu tapava os furinhos deles. Eu não me arrependo, não me arrependo. O Carlos Alberto traz essa informação aqui, na Lei do Espiritismo, baseada em Chico Xavier e Allan Kardec, Chico Xavier fala sobre esse assunto no programa Pinga Fogo, e ele fala que se o suicida tirar sua vida, ele não é castigado. por aí... Isso mesmo, porque é um distúrbio muito grande. Por Deus criador na vida, e sim fica preso em seu corpo sofrendo até chegar o momento da sua morte. Aí não, mas ele não é figada, já questionou. Ele fica esperando o entendimento e o fluxo positivo das pessoas. Chico, nesse ponto aí... Então, essa... A gente concorda, e claro que são... Gente, nós não estamos questionando nada. Você trouxe uma situação e nós estamos expondo a nossa posição. Para nós, o suicida, ele não fica esperando a hora... É uma leitura, uma tradição. A morte já ouve. Ele não tem como esperar a hora da morte. Ela já ouve. Ele fica esperando o fluir do entender daqui da Terra para que se libere cada vez mais. Então, gente, o pessoal está perguntando como entrar em contato. O contato para atendimentos, para a família pede ajuda, para outras situações, é o e-mail visãoparanormal arroba gmail.com, certo? Informações pessoais são tratadas por consulta paga, gente. Certo? A gente não... A gente precisa viajar. É isso que sustenta a gente, sabe? Esse é o nosso trabalho. Então, quer dizer, as situações paranormais, as suas vivências paranormais, você tem dicas como hoje à noite. Hoje tem a live, às oito horas da noite, que é sobre... A gente conversa com todo mundo da live. O pessoal conta as suas experiências e a Rosa vai tirando as dúvidas, mas só sobre as vivências paranormais. A gente não fala de assuntos pessoais, emprego, relacionamento, essas outras situações são somente em consulta paga. Ok, gente? Nós temos que organizar assim. Olha, sobre a escuridão dos três dias, tem um vídeo já que eu coloquei, coloquei a minha experiência, já tem essa explicação. Isso, Lívia, tem um vídeo específico sobre isso. Isso mesmo, a Cintia lembrou. Isso, isso, Lívia. Está tocando aqui. Ah, nossa neta! Sem som aqui. Então, sobre os reptilianos, vocês viram que nós publicamos o álbum que está até no Spotify agora. Dá uma olhada nas redes sociais, tem o álbum que se chama Contato, Híbridos Mutantes. Então, você pode baixar, não é podcast, é uma outra forma de áudio, chama Spoken Word, que você vai escutar, é um álbum com seis ou oito faixas, que você pode baixar no Spotify, que a gente fala sobre o assunto reptilianos, a gente começa a abordar de uma forma mais objetiva o assunto ufologia, certo? Então, está nas redes sociais, tem lá a foto, acho que eu não consigo publicar a foto aqui no chat, mas está no YouTube, aí na aba comunidade, está no Facebook, está no Instagram e no nosso Twitter. A Lívia vai mandar uma foto da calopsita João 2, porque a primeira fugiu. É bravo, é óleo? A Fernanda Paula vai trabalhar, que já ganhou o dia vendo a gente. Obrigado, querida, muito obrigado. deixa eu só explicar uma coisa, o animal, ele não, como a audição dele é muito sutil, qualquer sopro, qualquer movimento, até energético, ele capta através do sopro. Ela disse que está melhor. Que bom, Maria. você só vai ficar melhor a hora que você procurar uma coisa que não é a sua realidade, a sua fantasia. Aí eu vou acreditar que você está melhor, vai cuidar do seu universo pessoal, da sua mãe, da sua casa. A gente vai conversar sobre essa situação desse episódio, que agora tem aquela situação da crise dos fenômenos, porque a gente quer conversar com muita calma sobre isso, porque não adianta nós pegarmos, Maria, e fazer uma outra investigação numa outra situação. que não tem a ver. Eu me desculpe. Não, é te levar para esse mundo, justamente, é um mundo que você tem que ir mais devagar, Maria. Sabe, você teve uma vivência muito forte em situações que você se prendeu demais. Então, é isso que a gente vai conversar em privado, mas antecipando... Ela está dizendo, João, me desculpe, eu já sou diferente. Maria, você está forçando coisas que não são verdade. Só porque uma pessoa caiu, então, se fosse assim, eu levei dois tombos na minha cadeira de roda, não tinha nada, foi descuido, foi coisas, você leva tudo para o sobrenatural. Tem algo errado. O sobrenatural é claro. Sobrenatural é aquilo que eu vi. Aqui tem duas meninas. Ah, meu pai via. Isso é sobrenatural. Agora escorregou, espirrou. Não, amada, você não está querendo entender nem aceitar. Então, não vem para cá criar minhoca para os outros ainda, né? Achar que você... Mas ela diz, ó, não senti mais nada. Ah, que ótimo. Não cria situações que não existam, Maria. É para o teu bem. Maria, você pode fazer o que você quiser. A vida é tua. Agora, não entra nas minhas coisas para me dar responsabilidade que não é verdade. Tá, amadinha, você é uma boa pessoa, você não se resolveu o casamento, você não se resolveu profissionalmente, não tem solução, resolveu o problema com a sua mãe, então você está querendo fugir para um lado. Amada, você é uma mulher bonita. Acredito que seja inteligente para ter tanta junções de traduções e de lógicas racionais, então, querida, vamos se cuidar. Então, o pessoal está perguntando das consultas, o e-mail para marcar consulta, o nosso e-mail para tudo, é o nosso único, tem vários contatos, mas o principal é esse, é o visãoparanormal arroba gmail.com visãoparanormal arroba gmail.com A consulta pessoal é 450 reais, a empresarial é o dobro, 900 reais a hora, certo? Então, só porque as pessoas estão perguntando, é 400 reais a consulta pessoal aqui na nossa casa ou por Skype, a Rosa atende pessoas brasileiras que falam português no mundo todo pelo Skype e esse é o valor, ok? Se tu me permitir, eu vou dizer uma coisa, aí é só uma pergunta, para você eu sou uma, mas vocês, para mim, são muitas pessoas, eu não posso dedicar-me a uma pergunta, porque quantas, 100, 200 pessoas vêm fazendo uma pergunta? Eu não trabalho, eu não cuido da casa, nós não fizemos os processos, então, queridos, entendo, eu não estou dizendo que o problema de vocês, eu não menosprezo o problema, eu entendo, mas eu também tenho que colocar limites. Desculpe, João, se eu tinha... Não, não, imagina, não, é isso aí, porque às vezes, e não é só responder uma pergunta, é como a Rosa fala das variáveis, que é assim, se vai dar certo, se vai ou não, não é só isso, quer dizer, o contexto do atendimento é por que que não está dando certo ou por que que essa situação toda se envolve, né, o seu passado, se tem algum parente querendo dar recado, e a situação, as pessoas em volta, o atendimento, ele é muito complexo, que não é só dizer o que vê, não, é orientar a pessoa, sim, não, tu diz muita coisa, mas é orientar a pessoa no seu todo, né, porque é saúde, é emoção, trabalho, a própria, o nosso querer, quer dizer, é uma situação tão complexa o atendimento, né, que, como a Rosa fala, quando que eu ligo de novo, mas a gente não precisa atender de novo, quer dizer, se você seguir as orientações, né, claro que as pessoas voltam porque as coisas acontecem, as pessoas querem mais informação, né, o quadro muda, tem novas coisas acontecendo, então, claro que a maioria das pessoas que a Rosa atende acabam voltando depois, justamente porque gostaram e a coisa deu muito certo, né, como na rádio ontem disse, pô, a Rosa, dois anos atrás, falou e, quer dizer, essa é a questão, então, pelo e-mail visãoparanormal arroba gmail.com a live de hoje, das 20 horas, que é sobre assuntos paranormais, é somente para os membros, que é membro do canal, essas são pessoas que se inscreveram, esses que estão com o nome, o nome, o nome verde aí, e aquela marquinha do lado em azul, esses são os membros do canal, né, que se inscreveram e pagam oito reais por mês, né, no cartão de crédito, oito reais por mês pra nós, que a gente agradece muito, mas veja como é, se você quer tanto saber essas informações, as suas vivências, seja membro do canal. Facilite as nossas viagens. É, não, esse é um, a quantidade de membros, que é muito bacana, que vai nos dando essa, uma receita mensal, que vai nos ajudando. Então, você coloca do lado do botão de inscrito, tem ali a tecla seja membro, aí você vai cadastrar um cartão de crédito, e vai ter uma live por mês, que é sempre na última quarta-feira do mês, que é hoje, a live desse mês, que a gente abre a live e assim, e fica conversando, né, uma hora, às vezes, ou mais que isso, até conversar com todos sobre as suas experiências paranormais. Às vezes, o pessoal não sabe, vai trazer uma questão pessoal, a gente não, não é esse o assunto, a gente não responde, né, às vezes, ah, eu vou entrar lá e vou fazer uma pergunta, às vezes, às vezes, a pergunta, o pessoal dá um, dá uma volta, vai mostrar que a pergunta é paranormal, mas não é. Isso não é. Mas não tem problema, sabe, a gente está indo, o clube está indo super legal, a gente sabe que as pessoas estão gostando das orientações. Membra, Ariane Catuzzi é membro, epa, salve, chegou a outra, outra membro, que é o Linho, hoje à noite, 20 horas, live exclusiva, eu, às 8 horas, eu distribuo para os membros, né, um comunicado exclusivo para eles, o link da live que eles acessam através desse link, né, Fátima, Maria de Fátima, vocês são mil, a Rosa, a Cris, logo vou ser membro, obrigado, gente, obrigado. Rosa, está de rosa hoje, tá linda, né, Rosa, fica em pé, olha o figurino, Rosa, por favor, olha o figurino todo, olha o vestido para trás, desfila aqui, tu foi modelo, vai, lá, lá, Rosinha, vai, 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 não, é que eu estou emagrecendo, né, olha que linda, ela vai modelo e vai assim, já passei dessa fase de modelo, não, mas tu desfilou, não desfilou, Rosinha? Ah, desfilei, por isso que eu aceito ser uma pessoa de idade, com as minhas ruguinhas, com as minhas coisinhas, com os meus cabelinhos brancos, porque eu fiz tudo, gente, no tempo da mini saia, lancei a mini saia, foi um escândalo, no tempo do biquíni, eu lancei o biquíni, agora, roupas degotadas, não tem sentido, eu tenho 70 anos, se eu quiser fazer certas coisas fora de época, é porque eu não aproveitei, por isso que eu digo para os jovens, aproveita, porque se não, depois tu fica ridícula. É, mas é isso, sabe, gente, eu acho que voltando para o nosso assunto, depressão, eu posso ter tudo na vida, mas nunca tive depressão, porque eu sempre fui autêntica, todo mundo diz, quem me conhece, tu é malcriada como teu pai, meu pai era, nem estava aí para nada, fazia o que queria, dizia o que eu queria, não, eu herdei essa transparência do papai. Rosa, a Cris Matos está falando de uma situação que eu não conheço, eu já ouvi falar em renascimento, mas dessas coisas mais ocultas, aquelas situações até dos maçons e tal, do renascimento, morte e vida, aquelas coisas, que várias situações, várias... Eu não vou falar, eu já disse que terapia, é terapia. É que fala de expansão da consciência. Não existe, amados, expansão da consciência é vivenciar, melhorar, se tratar, se a tua sensibilidade, se equilibrar os três elementos, você vai expandindo, há uma diferença, expandir a consciência, e buscar conhecimento. É importante, e é isso que a Rosa se propôs, dentro do... Se você é... Simplificar essa informação, sabe? Porque muita gente complica, complica, sabe? Tem que botar o seu autógrafo, né? É, a sua autoria, mas tem que simplificar, porque é muito simples o sobrenatural. Esse negócio foi complicando as religiões, todos foram criando tanta coisa... Eles quiseram criar um mundo ao seu redor. Que viram... Que isso aí, o que não é mais sobrenatural, é só racional. A maioria das religiões, o processo é só racional. Não existe nada de sobrenatural. Não, o que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte, o expandir a consciência, ela é natural. Você vai usando a sua sensibilidade, vai vivenciando, vai entendendo e vai tendo suporte. Isso é expandir. Agora, buscar conhecimento, imaginar e criar, não sou a favor, sou contra. Porque senão... Então, quem está chegando agora, na live, a gente falou bastante sobre depressão, sobre os youtubers, deu exemplo, e depois, quando acabar a live, eu vou colocar esses links todos, dessas matérias que a gente falou, vou colocar na descrição dessa live, sobre depressão no youtuber. A gente falou muito sobre isso, e agora nós estamos conversando com os nossos inscritos, falando desse assunto e de vários assuntos, mas ligados sempre a esse tema. O que tinha aqui? Bom, tem vários... expandir, Cris, expandir no sentido de autoconhecimento não é expandir a consciência cósmica. Então, coloque bem o verbo e a explicação. expandir... No sentido de autoconhecimento. De autoconhecimento, mas não afete a tua imaginação e a tua criação. Então, aqui uma pergunta, Rosa. A Karine Carleto. Rosa, seus antepassados também eram ligados com o paranormal? Herdou de alguém? São. Eram? Eram. Foram. Foram. cada um dentro da sua forma. Por isso que eu digo, reencarnação, para mim, é genética. Eu já fui lá atrás e já voltei e já entendi até mesmo essa forma de eu ser. Então, gente, uma hora de live normalmente é o nosso prazo. Te agradeço muito a presença de vocês. Hoje nós falamos sobre depressão e youtubers e vários youtubers que têm essa situação. Não só youtubers. Muitas pessoas, milhares de pessoas têm essa doença, têm uma percentagem. Até eu vou colocar aqui o vídeo da Liz, o canal da Liz, que ela fala sobre isso, tem os dados aí de depressão, suicídio, muita informação bacana. Também o vídeo da Elora, como também aqui a matéria que saiu sobre o Whindersson, sobre a depressão dele. E aqui a gente encerra essa nossa essa nossa live sobre depressão dos youtubers, e que... De regra geral também. Mas, na verdade, é uma coisa que várias... Lembra que ontem nós almoçamos, almoçamos no centro de São Paulo depois do programa de rádio, o pessoal do nosso lado comentando nisso, a pressão do trabalho, a pressão dos colegas, a competição, a puxada de tapete. Isso aí, esse processo também se leva para todas as profissões. O youtuber, os youtubers, que é a situação que muita gente, sem preparo, sem ter o que dizer, sem treinamento, sem entendimento, sem base até emocional para enfrentar a vida, vai se expondo de uma forma onde entra esse monte... Num beco sem saída. Num beco sem saída e com um monte de críticas. As pessoas não estão preparadas, começam a receber um monte de críticas desses haters que são infelizes, que são gente frustrada. Não tem coragem de botar a cara para bater. E vai bater na cara e vai bater nos outros, só porque os outros estão tentando alguma coisa. Existem também... Esse povo são ervas daninhas, né, Rosa? Gente, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Não se preocupe com o outro, porque lá no sul tem um te dado. O ser humano, quando não pode ser grande, começa a diminuir o outro. Então, se as pessoas baterem muito em ti, significa que você tem algo bom. Você está tocando nas feridas das pessoas, porque ninguém bate em gato morto, cavalo morto. Então, é isso que vocês precisam. Eu sei, eu sei, eu entendo. Além de vidente, além de muitas coisas, os anos de experiência, quando as pessoas vêm com determinados assuntos, eu digo, Jô, não perde teu tempo. Isso aí deve ser mal amada, mal resolvida, não tem espaço para nada, precisa do nosso espaço. Olha que moça bonita. Eles não estão vendo. Que moça bonita que se deu um tiro. Para vocês verem. Eu só gostaria de dizer uma coisa para vocês. Acreditem em vocês no lado positivo, no lado construtivo, não conseguem, busquem auxílio, não misture espiritualidade com desculpas quando se precisa de um tratamento. Que, ah, eu vou contar carneirinho, vai agradar vocês, para vocês ficarem bem alegrinhos, tá? Para passar tempo, para você se descontrair, para a minha energia de brincadeira entrar em vocês conquistar conosco, não é, João? você veio buscar rã e saiu tosqueado carneirinho da manhã soloba da madrugada linda música, linda música, né? É brincadeira, viu? Não estou botando chapéu para ninguém. Bom, querido, eu botei alguns links aí, mas logo, logo agora, com terminar, vou botar todos esses links na descrição do vídeo, desses canais, né, que a gente comentou, e das reportagens, quem quiser ler mais, se informar, te agradeço muito a presença de vocês, um grande abraço, obrigado pela sua participação, e se você quiser saber sobre suas vivências paranormais, se inscreva, hoje tem a live exclusiva para os membros do clube do Caça Fantasma Brasil, o botão do Seja Membro está aí do lado, inscreva-se. A força que está em mim, saúda a força que está em ti. Beijinho, amadinhos, quiquinhos e quiquinhas. Tchau. Tchau.